Avalie o que importa, transformando subordinados e colaboradores em uma equipe altamente produtiva. Resumo inicial. Em 1999, John Doerr se reuniu com os fundadores do Google e mais 30 outros membros da equipe de liderança da empresa para ajudá-los a prosperar. Larry Page e Sergey Brin tinham uma tecnologia incrível, energia empreendedora e ambições altíssimas, mas nenhum plano de negócios real. Para o Google crescer, ambos tinham que aprender a fazer escolhas difíceis e a interromper propostas destinadas a falhar, além de precisarem de dados oportunos e relevantes para acompanhar o progresso. John ensinou-lhe sobre uma abordagem comprovada de excelência operacional, conhecida como Objetivos e Resultados-Chave, ou OKRs, sigla para Objectives and Key Results. Ele havia descoberto os OKRs quando atuou como engenheiro da Intel, dirigida pelo lendário Andy Grove na época. Nesse sistema, os objetivos definem o que se busca alcançar, e os resultados-chave são como esses objetivos serão atingidos com ações específicas e mensuráveis dentro de um prazo definido. Qualquer empresa que quer ser bem-sucedida deve implementar o sistema OKR. O autor John Doer é um investidor e capitalista de risco americano da Clayner Perkins, na Califórnia. Entendendo os princípios das OKRs O autor inicia o livro contando a história de sua reunião inicial com a equipe que liderava o Google após seu lançamento, o qual estava repleto de grandes ideias, porém com falta de experiência de gestão. Nessa reunião, John Doer apresentou o sistema de OKRs que havia aprendido enquanto trabalhava na Intel. Segundo o autor, OKRs é uma metodologia de gestão que ajuda a garantir que a empresa concentre esforços das mesmas questões importantes em toda a organização. Um objetivo, ou Objectives, é simplesmente o que deve ser alcançado, e deve ser concreto, orientado por ações e inspirador. Por outro lado, os resultados-chave, KR, Key Results, monitoram como se chega ao objetivo, e devem ser específicos, limitados no tempo, agressivos e realistas. Os OKRs expõem os objetivos que você tem, canalizando esforços e coordenação, conectando diversas operações e causando um propósito a toda a organização. Entretanto, como qualquer outro sistema de gestão, os OKRs podem ser executados bem ou mal. Seu objetivo é aprender a usá-los da melhor forma possível. A primeira coisa que se deve fazer é estabelecer metas preferencialmente difíceis, pois estas impulsionam o desempenho e produzem um nível mais alto de resultado do que as metas fáceis. O autor revela que o grande problema das empresas que não prosperam é a falta de engajamento dos funcionários. Para reverter esse quadro, é imprescindível criar metas claras e definidas para criar alinhamento, clareza e satisfação no trabalho. Um sistema eficaz de gerenciamento como o OKR vincula metas à missão da empresa, respeita aos prazos, promove feedback e celebra vitórias, sejam elas grandes ou pequenas. Além disso, ele também expande limites. Após a apresentação, Larry e Sergey entenderam como os OKRs poderiam manter uma organização no caminho certo. E em menos de dois anos, se tornaram firmes e insistentes no uso desse sistema. John revela no livro a essência do primeiro OKR que criou na Intel, para o microprocessador 8080, a fim de superar a concorrência. Objetivo Demonstrar o desempenho superior do 8080 em comparação ao Motorola 6800 OKR 1 Entregar 5 benchmarks OKR 2 Desenvolver uma demonstração OKR 3 Desenvolver os materiais de treinamento em vendas para a equipe de campo OKR 4 Ligar para três clientes a fim de provar que o material funciona Ele conta que aprendeu tudo o que sabe sobre o sistema OKR com o Andy Grove. Para Andy, uma cultura OKR saudável deve ser composta de honestidade intelectual, desconsideração ao interesse individual e profunda lealdade à equipe. As principais lições que John aprendeu na Intel foram Menos é mais As empresas devem montar de três a cinco OKRs por ciclo. E, em geral, cada objetivo deve estar vinculado a, no máximo, cinco resultados-chave. Defina metas de baixo para cima As equipes e indivíduos devem ser incentivados a criar metade de seus próprios OKRs em consulta com os gerentes. Sem imposições Mesmo depois de os objetivos da empresa estarem fechados, seus resultados-chave devem continuar sendo negociados. Seja flexível Se um objetivo não parece mais prático ou relevante, os KRs podem ser modificados ou descartados. Ouse falhar Os OKRs Os superpoderes das OKRs Superpoder 1 Foco e compromisso com as prioridades As organizações de alto desempenho se concentram no trabalho que importa e são esclarecidas quanto ao que não importa. Os OKRs obrigam os líderes a fazerem escolhas difíceis, pois precisam focar em poucas iniciativas que são capazes de fazer a diferença real e devem adiar aquelas menos urgentes. O fato das OKRs serem uma ferramenta comunicativa de precisão para departamentos, equipes e colaboradores individuais faz com que a confusão na empresa se dissipe e que os funcionários tenham o foco necessário para vencer. Com o sistema OKR, as decisões erradas podem ser corrigidas quando os resultados começam a aparecer. Os OKRs forçam os gestores a focá-los em objetivos trimestrais, que direcionam o trabalho que deve ser feito para garantir o progresso contínuo dos seus objetivos finais. Finalmente, para inspirar o verdadeiro compromisso, os líderes devem praticar o que ensinam, dando o exemplo do comportamento que esperam dos outros e comprometendo-se com os OKRs de forma pública e visível. O sistema OKR determina que uma empresa limite os objetivos trimestrais a um punhado de metas cuidadosamente selecionadas, que devem ser claramente entendidas por toda a organização. Por isso, comunicar-se com clareza é essencial na tomada de decisões. Os líderes devem entender por que se faz algo e o que é esse algo. Ainda precisam passar essas informações para a equipe, a qual precisa entender como seus objetivos se relacionam com a missão da empresa. O autor sugere que os OKRs trimestrais são mais adequados para acompanhar os mercados em rápida mudança de hoje, pois um horizonte de três meses reduz a procrastinação, aumenta o foco e leva a ganhos reais de desempenho. Ter cronogramas bem definidos intensificam o foco e o compromisso com a empresa. Afinal, nada nos move tanto para a frente quanto um prazo. O autor ainda explica que não se deve confundir o perfeito com o bom. Um OKR pode ser modificado ou desfeito em qualquer ponto de seu ciclo, pois alguns resultados-chave surgem apenas semanas ou meses depois que um objetivo é colocado em jogo. Independentemente de qualquer coisa, a conclusão de todos os resultados-chave deve obrigatoriamente resultar na obtenção do objetivo. Se isso não ocorrer, então não é um OKR. Superpoder 2. Alinhamento e conexão em prol do trabalho em equipe. Com a transparência do OKR, os objetivos de todos são abertamente compartilhados. Pesquisas mostram que metas públicas são mais prováveis de serem alcançadas do que metas mantidas em segredo. Em um sistema OKR, a equipe recém-contratada pode observar as metas de todos, até do CEO, e as críticas estão à mostra para o público. Ainda, os colaboradores podem contribuir para o processo de definição de metas e apontar as falhas do processo em si. A transparência alimenta a colaboração, pois quando se deixa uma linha de visão clara com os objetivos de todos, os OKR expõem esforços redundantes e poupam tempo e dinheiro. Quando os gerentes passam do planejamento para execução, é necessário conectar suas atividades com as dos colaboradores. Isso se chama alinhamento, e sua ausência é o principal obstáculo de estratégia e execução. Cada colaborador vincula seus objetivos ao esquema geral da empresa, identificando dependência entre eles. Ao conectar cada colaborador com o sucesso da organização, o alinhamento de cima para baixo traz significado ao trabalho. Por outro lado, ao aprofundar o senso de prioridade das pessoas, os OKR de baixo para cima fomentam o engajamento e a inovação. Ainda, quando as pessoas veem como as suas metas estão conectadas às de seus colegas, elas podem contribuir de maneira mais significativa para o sucesso da empresa e ver as consequências gerais de suas ações. No ambiente de trabalho, somos naturalmente curiosos sobre o que nossos líderes estão fazendo e como o nosso trabalho se insere no deles. Dessa forma, os OKR são o veículo ideal para um alinhamento vertical. Quando implementados corretamente, eles habilitam a conectividade que cria o alinhamento, o que impulsiona o engajamento e resulta em desempenho superior. Superpoder 3. O acompanhamento da responsabilidade. Diferentemente dos objetivos de negócios tradicionais que são definidos e esquecidos, os OKRs devem ser rastreados e revisados ou adaptados conforme as circunstâncias o exigirem. Eles devem ser encarados como uma oportunidade de melhoria contínua em sua estratégia de definição de objetivos. Aprendemos e melhoramos não apenas com a experiência, mas analisando e refletindo sobre o desempenho anterior. O autor explica como você pode melhorar a execução por meio do rastreamento e classificação, focando nos resultados-chave, ou seja, no como você atingirá seus objetivos. Os bons KRs precisam ser sucintos, mensuráveis e com prazo determinado. A realização de cada KR atribuído a um objetivo deve significar que este foi alcançado. É extremamente importante fazer o monitoramento dos seus objetivos e resultados-chave. O progresso deve ser relatado, os obstáculos devem ser identificados e os resultados-chave devem ser refinados. Independentemente do resultado, o rastreamento, a classificação, a adaptação e a modificação de forma contínua fornecerão aprendizados para os trimestres subsequentes. E uma melhoria na execução é o que as organizações estão buscando. Faça uma autoavaliação do seu próprio desempenho com os OKRs, verificando se cumpriu todos os seus objetivos, quais os obstáculos que encontrou e qual aprendizagem teve nesse ciclo. Por fim, depois de avaliar seu próprio trabalho, respire e saboreie o seu progresso. Superpoder 4. O esforço pelo surpreendente. Os OKRs nos motivam a fazer mais do que pensávamos ser possível, pois ao testar nossos limites e garantir a liberdade de fracassar, eles libertam nossas capacidades mais criativas e ambiciosas. O autor explica que as metas ambiciosas são parte de todos os superpoderes dos OKR, e não seria diferente no esforço pelo surpreendente. Ainda, segundo John, o Google nos ensina muito sobre os OKRs através da sua classificação em duas categorias. Objetivos compromissados Estão vinculados às métricas do Google, como lançamentos de produtos, reservas, contratações e clientes. Esses objetivos compromissados, metas de vendas e receita, devem ser alcançados na íntegra, 100%, dentro de um prazo definido. Objetivos ambiciosos Refletem ideias mais amplas, de maior risco e mais inclinadas para o futuro. Eles se originam de qualquer nível, visam mobilizar toda a organização e são difíceis de alcançar. Para se obter sucesso, uma meta desafiadora não pode parecer uma marcha sem propósito, mas deve ser aplicada de acordo com as realidades da empresa. Na busca de metas de alto esforço e alto risco, o comprometimento dos funcionários é essencial. Os líderes devem transmitir duas coisas, a importância do resultado e a crença de que ele é atingível. Os OKRs não se limitam a objetivos diários, tarefas simples ou listas de tarefas. Eles ajudam as organizações a deixarem suas zonas de conforto, serem ambiciosas e estabelecerem objetivos que levam a fazer uma diferença real. John Doerr separa dois capítulos apenas para expor a história do Google Chrome e do YouTube, contextualizando ambas as empresas com o esforço que fizeram para prosperar. Em 2008, Sander Pichai era o vice-presidente de desenvolvimento de produtos do Google e assumiu o objetivo de construir a plataforma de clientes da próxima geração para o futuro das aplicações web. Em outras palavras, ele precisava criar o melhor navegador do mundo, cujo sucesso é medido por número de usuários. Então, usando o sistema OKR, Sander criou um objetivo de três anos de duração, que seria construir o melhor navegador. Portanto, todos os anos ele mantinha os mesmos resultados-chave, o número de usuários, mas aumentava a aposta. No primeiro ano, seu objetivo era atingir 20 milhões de usuários, e ele falhou, pois conseguiu menos de 10. No segundo ano, ele levou a aposta para 50 milhões e chegou a 37 milhões de usuários. No terceiro ano, sua aposta aumentou para 100 milhões. Ele lançou uma campanha de marketing agressiva, melhorou a tecnologia e conseguiu atingir 111 milhões de usuários. Tornou-se um ótimo exemplo de alguém que soube escolher cuidadosamente o objetivo certo e depois foi cumprindo-o, ano após ano. O YouTube teve uma história parecida com relação ao esforço no comprometimento com os OKRs, e o autor conta com detalhes cada parte dessa jornada. Susan Wojcik sempre desempenhou um papel importante no Google, desde que entrou na empresa. Tornou-se a primeira gerente de marketing da empresa, e em 2006, foi uma das principais vozes em convencer o conselho do Google a adquirir o YouTube. Em 2012, o YouTube era o líder mundial em plataformas de vídeo. A metodologia OKR foi implantada para fazer o YouTube prosperar, e Susan herdou o grande objetivo de atingir 1 bilhão de horas de pessoas assistindo vídeos por dia. O tempo de exibição tornou-se a única métrica para atingir o resultado-chave ambicioso, e o objetivo foi estabelecido para um horizonte de 4 anos, com OKRs trimestrais. O objetivo exigia a atenção rigorosa aos detalhes, e a estrutura e disciplina da metodologia OKR. Embora o objetivo tenha sido de cima para baixo, houve uma tremenda contribuição de especialistas da equipe sobre como chegar lá. Com muito esforço, hoje o YouTube chegou a mais de 1 bilhão de usuários, está disponível em cerca de 70 idiomas em mais de 80 países, e possui um tempo de exibição diária de bilhões de horas, provando que colocar metas ambiciosas faz com que a empresa faça de tudo para atingi-las. Gerenciamento contínuo de desempenho Para alcançar objetivos além da imaginação, as pessoas exigem gerenciamento em um nível mais alto, diferente do gerenciamento de desempenho realizado pelos departamentos de RH. O autor revela uma nova ferramenta de gerenciamento contínuo de desempenho, chamada de CFR. Essa sigla significa Conversas Um intercâmbio de ideia amplamente detalhado entre o gestor e o colaborador, com foco na melhora do desempenho. Feedback Comunicação bidimensional entre pares, para avaliar o progresso e orientar melhorias futuras, a qual nos permite saber qual impressão causamos nos outros. Reconhecimento Expressões de apreço a pessoas merecedoras por contribuições de todos os tamanhos. Em outras palavras, é expressar gratidão aos indivíduos por suas contribuições. Os CFRs defendem a transparência, a responsabilidade, o empoderamento e o trabalho em equipe em todos os níveis da organização. Por estimularem a comunicação, eles iluminam e impulsionam os OKRs. Segundo o autor, quando as empresas substituem a avaliação anual por conversas contínuas e feedback em tempo real, são mais capazes de fazer melhorias ao longo do ano. Esse tipo de gerenciamento contínuo de desempenho elevará as conquistas de todos os indivíduos, tanto líderes quanto colaboradores. O autor explica que as conversas devem ser realizadas pessoalmente durante aproximadamente 90 minutos do tempo do gerente. Nessas conversas, é necessário trocar informações e aprendizados. Enquanto o supervisor ensina aos subordinados as habilidades e as maneiras de abordar as coisas, o funcionário fornece informações detalhadas sobre o que ele está fazendo e sobre o que está preocupado. Encorajar a discussão de questões profundas é importante também. Com relação ao feedback, o autor revela que as organizações mais maduras o fazem em tempo real e multidirecional. Ainda, ele sugere que o feedback entre colegas é uma ferramenta adicional para o gerenciamento contínuo do desempenho, podendo ser anônimo, público ou algo entre os dois. Por fim, o reconhecimento é o componente mais subestimado dos CFRs e o menos entendido. Ele também deve ser realizado de forma contínua, pois é um poderoso impulsionador do engajamento. Segundo pesquisas, as empresas com altos níveis de reconhecimento têm uma rotatividade de funcionários 31% menor do que as empresas com culturas fracas de reconhecimento. Uma maneira de implementar o reconhecimento contínuo pode ser através do reconhecimento entre colegas, o que pode ocasionar uma cultura de gratidão na empresa. Ainda, é possível reconhecer pessoas por ações e resultados quando ocorre a conclusão de projetos especiais. Compartilhar histórias de reconhecimento através de boletins informativos e reconhecer realizações menores como um esforço extra para cumprir um prazo, por exemplo. Cultura e mudança da cultura Com a nova maneira de trabalhar e a força de trabalho de hoje, as pessoas estão baseando suas decisões de emprego em mais do que título e remuneração. E a cultura está desempenhando um papel importante. Para criar uma cultura positiva em sua empresa, o autor sugere que você use os OKRs e os CFRs, pois os primeiros são ideais para criar alinhamento, engajamento e trabalho em equipe, enquanto os últimos ajudam a garantir que a mensagem seja entregue. Combinados, eles criam a estrutura para definição de metas e autodesempenho. Se as equipes estiverem alinhadas para trabalhar em direção a um punhado de objetivos comuns, os OKRs e os CFRs criam transparência e responsabilidade, sendo os pilares para um autodesempenho sustentável. Uma cultura saudável e a definição de metas estruturadas são interdependentes. Uma cultura OKR é uma cultura responsável, visto que não há impulso em direção a uma meta unicamente porque seu chefe lhe deu uma ordem, mas sim porque todos os OKRs são importantes para a empresa e para os colegas que contam com você. Dada a oportunidade, os OKRs e os CFRs construirão um alinhamento de cima para baixo. Trabalho em equipe, autonomia e engajamento de baixo para cima. Esses são os pilares de qualquer cultura vibrante e voltada para o valor. Resumo final. O autor discute várias maneiras pelas quais os OKRs podem ser adaptados para uso por diversas organizações, equipes e indivíduos. Para ele, é melhor pensar nos OKRs como uma plataforma de lançamento, ou seja, um ponto de partida para futuros empreendedores. Os OKRs têm um potencial enorme, pois são adaptáveis em praticamente qualquer situação, e não há um jeito certo de usá-los. Para alguns, o simples ato de tornar as metas abertas e transparentes é um grande passo, enquanto para outros, uma cadência de planejamento trimestral mudará o jogo. Cabe a você encontrar seus pontos de ênfase e tornar o sistema OKR uma ferramenta realmente sua. Se a definição de metas estruturada e a comunicação contínua forem implantadas com rigor e com imaginação, é possível ver produtividade e inovação exponencialmente maiores em toda a sociedade.